Na reportagem a gente mostrou o trabalho realizado pela Associação Brota Vida em favor de pessoas com câncer. Nós convidamos então o presidente da associação, o seu José Aparecido de Lima, para conversar com a gente aqui no estúdio sobre o trabalho realizado pela entidade. Olá, seu José. Boa tarde, obrigada por ter vindo. Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês, né? Para falar dessa doença que está infringindo muito o nosso povo, a nossa rapaziada, essa doença que não escolhe cor, idade, sexo, né? Então a gente está muito preocupado com ela. É, a gente quer agradecer a sua presença, porque realmente, quanto mais falarmos, né? Mais esclarecimento a gente vai levar para as pessoas, porque quanto mais cedo se descobre a doença, mais as chances de cura são fato, né? Isso, é que a gente prega lá para todos os pacientes nossos, ter o autoestima, né? Porque essa doença, ela vem e você te dá aquele choque, né? Você não espera isso aí. A primeira coisa que vem na mente, você vai morrer. E não é assim. Então a gente tenta passar o autoestima, né? Para ele se reerguer, porque hoje nós temos vários jeitos de combater essa doença, né? Temos bons médicos, né? Bons tratamentos. Então a gente passa esse autoestima lá para essas pessoas, para que eles se reanimem e enfrentem essa doença frente a frente. E como é feito esse trabalho, senhor José? Olha, lá nós temos vários tipos de terapias. Como seria assim? Nós temos que usar o espaço que ele tem, para ele não pensar. Então a gente tem curso de bordado, curso de artesanato, aulas de culinária. A gente tem um trabalho físico, né? Educação física com professores para dar uma qualidade de vida melhor, né? Para eles, a gente tem aulas de informáticas. E a gente procura aplicar tudo esse tipo. Temos uma psicóloga também muito boa, que nos ajuda bastante. São trabalhos voluntários, as pessoas se oferecem para ajudar. São todos voluntários, todos voluntários que participam com a gente para dar esse autoestima para o paciente. E como surgiu essa ideia de fazer o Brota Vida? Olha, o Brota Vida, ele fez 15 anos agora em janeiro. Ele foi fundado em janeiro de 2007. São pessoas que preocuparam com a doença lá atrás, né? Que já vinham com bastante grau de pessoas com a doença. Então eles criaram o Brota Vida, tiveram essa ideia, né? Foram uns abnegados. E a gente hoje dá essas sequências. Nós estamos já no terceiro mandato de Brota Vida, com 15 anos, né? E a gente abraçou essa causa. E como vocês mantêm a associação? Olha, nós dependemos muito de donativos, né? Graças a Deus a gente tem bastante empresários amigos que cedam cesta básica. Eu, como milito na área de esportes, né? A gente promove bastante jogos, né? E arrecada os ingressos em alimento e repassa para eles lá, né? Todo mês, né? A gente repassa esses alimentos. Então, basicamente, vivem de eventos, de doações. Eventos, doações. A gente faz festinhas, né? Para poder angariar esses fundos aí. E como as pessoas podem ajudar? Quem estiver nos assistindo agora, estiver interessado em ajudar a associação? É só nos ligar para o 3621 5110, né? Que é o telefone do Brota Vida. 3621 5110. Ou dirigir a rua 15 de novembro, 331, centro. É bem no centro ali. Ali que é a nossa sede do Brota Vida. Bom, seu José, o trabalho de vocês é muito bacana, mas provavelmente existem os problemas ali também, né? Quais são os principais enfrentamentos que vocês têm no dia a dia? Olha, são vários. Porque as pessoas, os pacientes que nos procuram, são as pessoas que já têm o câncer, né? Você tem uma base hoje, nós cuidamos de 81 pacientes com câncer, dos quais seis crianças. Isso nos preocupa muito porque todo dia está chegando. É uma doença que está evoluindo muito, né? A gente ouve aí os comentários que vai ter mais problemas de câncer. E a gente tenta amenizar essas causas dele, porque é difícil, né? A pessoa que tem o câncer é uma doença que prejudica muito a quimioterapia. E a gente procura dar esse autoestima lá pra ele, servindo todo mês a cesta básica, legumes, leite, né? Porque nós estamos com muito problema de garganta, intestino, então é mais é líquido. A gente está consumindo muito leite também, a gente está doando, né? Então a gente procura fazer o melhor possível, assim, abraçar a causa. Nós não vamos conseguir resolver tudo, mas um pouquinho a gente consegue. E com certeza as pessoas não ficam o tempo todo com vocês, né? Então fora da associação, em casa, junto à família, qual seria a orientação, Sr. José? Olha, a gente orienta, assim, lá até a gente faz todo mês os aniversariantes, e não vai só os pacientes, vai toda a família. A gente procura orientar eles, assim, pra dar uma autoestima. Porque, queira ou não, a própria família dá uma reprimida com o paciente. Então pra não acontecer isso. Está sempre conversando, contando histórias, ocupando o espaço deles, pra eles não pensarem, né? É porque com a cabeça boa, né? A pessoa se sentindo bem, com certeza, isso já é um grande passo pra cura, né? Já ajuda bastante. O paciente, ele tendo a cabeça ocupada, ele não pensa no problema dele. Sr. José, muito obrigada e parabéns por esse trabalho. E conte sempre com esse espaço pra gente poder ajudá-los aí no que for necessário. Eu que agradeço. Boa tarde. E se Deus quiser, precisando, nós estaremos aqui. Obrigada, Sr. José.